Olá a todos, né? Eu sou o professor Nunes aqui do IFCE, Campo Cegro, mais uma vez, né? Na programação do Dia do Físico, parte da programação do Dia do Físico, o IFCE Instituições Parceiras tem a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos e pesquisadores, né? Pesquisadoras nacionais, pessoas que têm contribuído com o ensino e a pesquisa no país. Então, nesta ocasião, contamos com a participação especial do professor doutor Fábio Marcel Zanetti, professor adjunto no Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. Então, o professor Fábio, ele é graduado em Física, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Paraná, 2001, tem mestrado em Física pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Paraná, 2008. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física e Teórica. Então, professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui neste momento. Obrigado, professor Nunes. Eu que agradeço o convite de vocês, muito legal, parabéns pelo evento, é um prazer participar. Então, iniciando a nossa conversa, gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre sua trajetória de formação, passando pela graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Se eu possa falar um pouco pra gente de sua trajetória, né? Acadêmica, de formação acadêmica e profissional. Certo. Bom, começar como escolher Física, né? Acho que a primeira coisa, né, é que quando a gente vai, entra no curso de Física, a gente escuta, né, mas por que você vai fazer Física, né? Um curso difícil. Eu sempre gostei de ciências quando eu era mais novo, né? Minha avó tinha uma enciclopédia de ciências onde eu chamava a enciclopédia a êxitos com vários volumes, assim, tinha uns experimentozinhos lá e eu vivia tentando fazer aqueles experimentozinhos quando eu era pequeno e cresci querendo ser inventor, né? Aquelas coisas de criança, né? Eu quero ser inventor. Você vê aqueles inventor em desenho animado, coisa assim, né? Que inventam aquelas máquinas malucas, né? Eu queria ser aquilo. Depois, quando eu fui indo para o ensino médio e tal, eu sempre estudei em escola pública, escola que não tinha uma base muito boa, tinha sempre falta de professores. Professor de Física mesmo, no ensino médio, eu só tive um que durou dois meses, três meses. O resto era tudo professores com outras formações. Professor de, até de administração, deu aula, formado em administração, deu aula para mim de Física. Mas esse professor, em dois meses, ele conseguiu acender uma fagulha, assim, daquela criança que queria ser inventora, né? E ele me deu, ele pediu um trabalho lá, né? Sobre alguma coisa de termodinâmica e, na época, eu estava lendo um livro do Paulo Leminski, que é um poeta aqui de Curitiba. E ele falava uma coisa de entropia. E eu fui procurar o que era entropia e, bem na época, eu estava fazendo um trabalho de termodinâmica e fui fazer sobre entropia e aquilo me despertou, assim. Então, juntou essa coisa, juntou, né, essa coincidência de ler um poema, né? Um livro, na época, falava de uma coisa, esse termodinâmica, eu estava estudando termodinâmica e tinha esse professor, que era professor de Física mesmo, e que me incentivou. A partir daí, eu comecei a interessar mais por Física e, quando eu fui fazer o vestibular, eu acabei optando por Física mesmo. Tinha meio que um pouco de medo no começo, porque Física tem aquela coisa, né, de ser difícil, uma disciplina, né, difícil, uma coisa mais, você tem, quando a gente está fora da academia, principalmente ali, né, o Físico, para a gente, parece um cara, né, que está em outra existência lá, né, você pensa num cientista, com aquele cara esquisito, com cabelo estranho, sempre com uma caneta estourada no bolso, uma coisa assim, né, então, no começo tinha um pouco de medo, né, então, bom, vou entrar para ver como é que é, né, e acabou que eu entrei para ver como é que era e não saí mais, assim, né. Na época, né, eu morava em outra cidade, na região metropolitana, pegava vários ônibus, pegava três ônibus, saia às cinco e meia da manhã, pegava três ônibus para vir fazer o curso de Física, né, então, foi meio difícil, assim, na época, né, para engrenar, assim, né, nunca fui, então, tinha menos tempo para estudar, porque eu pegava um monte de ônibus, né, morava longe e tal, né, então, é, encontrei alguma dificuldade, assim, durante o curso. É, mais na organização do tempo, né, que acho que é uma coisa que muito aluno agora, né, também sofre, né, que é, principalmente, na Física, não que os outros cursos você não precise, né, mas você precisa dedicar bastante tempo na Física, né, tem matérias complexas que você tem que, você tem que despender bastante tempo, né, para entender a teoria, para conseguir aplicar aquela teoria, etc, né, e eu sofri um pouco, né, no começo, né, com essa, para organizar meu tempo e tal, então, eu engrenei meio devagar no curso, assim, mas depois que engrenei eu fui, né, fui indo, no segundo semestre já eu comecei, tive contato com um professor que trabalhava com o ensino da astronomia, e ele, ele tinha um trabalho com, é, com os índios, astronomia indígena brasileira, o professor Germano Bruno Afonso, ele tinha um trabalho com astronomia indígena, e eu comecei a trabalhar com ele, né, traduzindo textos, montando alguns textos para ensino, coisa assim, num projeto de licenciatura, então, já no segundo semestre que eu estava na universidade, eu comecei já a fazer alguma coisa, né, além da, além do curso, assim, né, tentar, até para eu conseguir, para eu me manter mais tempo na universidade, né, já que eu morava longe e tal, só ficar indo e voltando já depois da aula, né, às vezes não compensava tanto, eu passava mais tempo na universidade, então eu ficava lá e ficava mais tempo, né, e trabalhava também nesse projeto. Depois eu trabalhei com outro professor, também na área da astronomia, mas daí já na área de uma pesquisadura, né, que a gente chama, né, trabalhando com a dinâmica orbital dos anéis, de uns anéis, dinâmica orbital de uma lua lá, é, de pan, que é uma luazinha, tá dentro do anel de Saturno. Então eu comecei a fazer alguma, comecei a trabalhar com alguma coisa de simulação numérica nessa, nessa parte, com o professor Dietmar Furita, aqui do Departamento de Física também, né, e passei minha graduação meio que nessa, né, estudando astronomia, né, com bolsa de iniciação científica e tal. E trabalhando também na parte de ensino, esse projeto também, com o professor Dietmar também, tinha, tinha, tinha uma parte de ensino também, além da parte de pesquisa, pesquisa mais dura, né, a gente tinha a parte de, uma parte de produção de textos para a divulgação de astronomia. Quando foi chegando mais para o final do curso, aí, né, quando você vai chegando, astronomia é uma coisa, né, bonita, visível, né, e que a gente tem bastante visibilidade fora da academia, né, então quando eu cheguei, né, na, acho que uma boa parte dos alunos, né, uma das coisas que tem mais V fora e que a gente, que a gente conhece para procurar quando a gente chega no curso de física é estudar astronomia, né, então foi meio que natural, assim, seguir esse caminho para, tipo, ir para astronomia, que era uma coisa que eu já, que a gente já conhecia antes, documentário, coisa assim, né, do Cosmos, desses documentários, Discovery Channel, BBC e tal, né. Quando fui para o final do curso, eu comecei a, aí, fazendo as disciplinas mais avançadas, eu conheci a mecânica quântica e para tentar outra coisa, né, acho que a iniciação científica também serve para isso, né, a graduação ali, né, você está vendo várias coisas e é bom você tentar, né, várias coisas ali, né, para perceber onde é que você se encaixa melhor, né, eu falo para os meus alunos de iniciação científica e tal, né, essa época é uma época para vocês conhecerem, então não tenho medo de você, de repente, trocar de orientador, trocar de tema de pesquisa durante a graduação, a graduação serve para isso, é para você formar a sua identidade ali como físico. E aí eu fui, no segundo, no terceiro ano do curso, eu fui trabalhar com mecânica quântica, que é a área que eu me achei mesmo e que eu trabalho até agora, né, comecei a trabalhar com o professor Marcos Luz, na parte de pilhares quânticos, né, e aí terminei a graduação, fiz o mestrado lá em Curitiba também, né, uma continuação desse tema de pilhares quânticos, fiz o doutorado também nessa área, né, de pilhares quânticos, então foi uma sequência meio, aquela sequência comum, né, que a gente tem dentro da física, né, você terminar a graduação, você termina a graduação, né, você vai ou você, eu me formei em licenciatura e bacharelado, naquela época, na época que eu me formei, em 2001, a carga de licenciatura era menor, né, a carga, a carga, a parte didática da licenciatura era menor, então tinha muito mais coincidência entre o currículo do bacharelado e licenciatura, eram, acho que, seis ou sete disciplinas a mais que se fazia para licenciatura, então eu conseguia encaixar essas disciplinas na licenciatura no meio da minha grada de bacharelado e acabei formando nas duas juntas. Então eu tinha duas opções, ou eu ia partir para a licenciatura e ia tentar ensinar, né, tentar dar aula em algum colégio de ensino médio, ou partir para o mestrado, né, ficar na área do bacharelado, né, eu preferi, né, essa área de pesquisa. Então eu fui, como continuei no, continuei, fui para o mestrado, né, mestrado, emendei um bacharelado, é, desculpa, um doutorado. Depois do doutorado aí, no doutorado eu conheci aí um professor, né, em um tema da minha pesquisa de doutorado, né, tinha alguma coincidência com alguma coisa que um professor da Federal de Alagoas, do Instituto de Física da Federal de Alagoas, o professor Marcelo Lira, que era conhecido do meu orientador aqui do Curitiba, o Marcos Luz, é, ele tinha, ele desenvolvia lá em Alagoas, né, então ele, então eu conheci ele durante o meu doutorado, né, ele participou até da minha banca de doutorado, não, desculpa, de mestrado, participou na minha banca de mestrado, a gente ainda conversou durante o doutorado, e quando eu fui, terminei meu doutorado, é, surgiu a oportunidade de fazer um pós-doutorado lá com ele, estendendo essa, essa primeiro contato que a gente teve ali, né, durante, durante o meu mestrado, doutorado, aí eu fui lá para Alagoas, para passar em princípio seis meses com uma bolsa de pós-doutorado júnior, né, acabou que surgiu uma outra bolsa em outra área de pesquisa, em cristais líquidos, que era uma outra coisa lá que trabalha com transmissão de luz em cristais líquidos e tal, trabalha com eletromagnetismo, não tem nada a ver com mecânica quântica, mas acabou que na hora surgiu, no dia lá, né, surgiu a oportunidade e eu acabei entrando nessa área também, então, lá no pós-doutorado, que eu fui fazer, ainda nessa área de mecânica quântica, né, surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar em outra área, então eu aprendi, né, comecei a mexer em outras coisas lá, né, durante o pós-doutorado, né, comecei a mexer com cristais líquidos. Isso aí, bom, eu era pra ficar seis meses e eu fiquei dois anos no pós-doutorado lá. E aí surgiu a oportunidade de um concurso na Federal de Alagoas mesmo, só que no campus Arapiraca. E fiz esse concurso e passei lá em Arapiraca, fiquei um tempo lá, fiquei cinco anos no tempo, fiquei cinco anos com o professor lá em Arapiraca e depois surgiu outro concurso aqui em Curitiba, né, e aí toda a minha família estava aqui, né, tinha uma filha, tem uma filha, né, que morava aqui em Curitiba na época, então resolvi voltar pra cá. Então foram, são coisas que vão se interligando, assim, né, na formação, né, a gente vai surgindo oportunidade, a gente tem que ir tentando encaixar essas oportunidades naquilo que a gente tem na hora, assim, né, eu nunca tive muito um plano traçado, assim, né, eu vou chegar e vou fazer isso, né, meu final é lá, né, eu acabei, eu acabei indo, acabei pegando, me adequando às oportunidades que surgiram na época, né, e acabou, né, que eu voltei pro lugar que eu me formei, né, acabou que eu entrei aqui na Física em 97 e em 2014 eu voltei pra cá como professor, né, nessa, né, nessa, nessa teia de oportunidades que vão surgindo. Muito bem, Brunson, muito bem, é, trajetória excelente aí, né, então, assim, dando, dando sequência, o senhor já entrou um pouco, né, no, o senhor faz na sua linha de pesquisa, mas a gente gostaria que o senhor falasse um pouco mais, né, sobre a sua principal linha de pesquisa, né, quais os conhecimentos que são fundamentais pra quem deseja ingressar nela, né, de repente situar as principais pesquisas envolvidas nos últimos anos, né, nessa linha de pesquisa, bem como os desafios que estão aí impostos, né, aos pesquisadores que vão ingressar nela, né, e de repente você pode falar um pouco do seu programa aí de pós-graduação na Universidade Federal do Paraná. Certo. Bom, então, minha linha principal de pesquisa é bilhar, espalhamento quântico, né, e eu trabalho, dentro do espalhamento quântico, eu trabalho com bilhares quânticos. O que é um bilhar quântico? Um bilhar quântico é, o nome bilhar vem do jogo de bilhar, daquele jogo de boteco lá mesmo, né, no jogo do bilhar, do boteco lá, o que que você tem? A sinuca. Né, se nunca você tem lá uma região, um quadrado lá, né, um retângulo, onde você bate numa bola, a bola bate em vários lugares, né, mas tá sempre dentro daquela mesa ali, né. É, bilhar quântico é uma coisa parecida com essa, só que é elevado pro mundo quântico. O que que é o mundo quântico, né, antes? Mecânica quântica, você estuda o comportamento das coisinhas pequenas, lá, né, partículas, né, átomos, moléculas, né, aquelas coisas bem pequenininhas, né, que trocam energia pequena, as trocas de energia com ambientes são pequenas, né, aonde você tem as dimensões pequenas. Então, um bilhar quântico é uma região no espaço aonde você prende uma partícula quântica, aonde você prende um átomo, aonde você prende um elétron, etc. Eu trabalho, então, o que eu faço é basicamente isso, né, eu tenho lá uma certa geometria, quadrado, retângulo, pode ser uma geometria complicada, né, aonde eu prendo uma partícula e eu estudo o comportamento dela. Eu estudo, né, se eu jogar um elétron lá dentro daquela minha geometria lá, né, que pode ser uma geometria qualquer, como é que ela vai se comportar, né? Se eu jogar, eu tenho lá uma guia de onda com um formato todo estranho. Se eu jogar, né, tem um caminhozinho lá, uma guia de onda é um corredorzinho lá, né, por onde a partícula pode passar. Se eu jogar um elétron por esse corredorzinho, né, como é que ele vai se comportar lá dentro, né? Se esse corredorzinho tiver uma curva, se esse corredorzinho tiver um nó, se eu tiver uma, se esse corredorzinho alargar, né, como é que esse elétron vai se comportar lá? Então, em mecânica quântica, né, você tem um monte de, é diferente da mecânica clássica, né, que é na mecânica clássica, você sabe exatamente, você joga a partícula lá, né, você tem as equações de Newton lá, as equações de Hamilton-Lagrange, que você pode dizer, depois de um certo tempo, minha partícula vai estar lá, né? Na mecânica quântica, você tem, só, você trabalha com as probabilidades, então, se eu jogar um elétron lá, qual que é a probabilidade de ela estar em certo lugar no espaço? Então, eu calculo essas probabilidades, são dados pelas funções de onda, as energias de ressonância que esse cara pode ter, né, que esse elétron, que essa partícula quântica pode ter dentro daquela estrutura, se uma certa estrutura aberta, por exemplo, ela vai sair, ou se ela vai ficar presa, né, a gente tem a possibilidade da partícula ficar presa, mesmo numa estrutura aberta, né, qual que é o interesse disso, né, o interesse bilhar quântico em si, né, ele é um ente matemático, né, ele é um ente matemático, você prende lá aquela, aquele, a gente molda, né, essa, essa parede, né, essa geometria através de um potencial, e você estuda como é que a partícula interage com aquele potencial, né, então é um problema matemático, mas ele pode, ele pode, você pode descrever vários sistemas físicos, né, com implementação experimental através desse problema matemático, né, por exemplo, você tem um nanocircuito, né, você tem lá, num nanocircuito, você vai passar, você tem que passar uma correntezinha elétrica, né, por um fiozinho muito fininho, né, ou você prender, né, ou você, ele vai passar por aquele elétron, aquela, ele vai passar por uma certa regiãozinha do espaço lá que ele tem uma junção de dois círculos, dois fios, né, dois nanofios. O que que é isso? Isso é, a gente pode moldar esse cara ali, né, esse elétron passando por um nanofio por um, como uma partícula quântica, né, passando por um certo caminhozinho lá, passando por um certo corredorzinho, né, que é, eu posso, e esse corredorzinho eu posso moldar como um bilhar quântico, né, então, essa, essa formulação, né, que é uma formulação mais matemática, teórica, que eu, que eu trabalho, né, ela pode ser, ela pode, ela é útil, né, sempre que você tem, que você tem partículas que podem ficar presas, que podem se propagar, né, em estruturas muito pequenininhas. E aí, né, vem toda a parte de nanocircuitos, de nano antenas, tudo que tem nano, né, tudo que você pode usar, né, você pode usar esse tipo de abordagem, né, para descrever, né, o comportamento das partículas em todos esses nanodispositivos. E cada vez mais isso tem interesse, né, porque a maior tendência, uma tendência que a gente tem agora, é uma coisa que se busca, uma das coisas que mais se busca ultimamente é miniaturizar as coisas, miniaturizar os dispositivos, né, você tinha lá, há 20, 30 anos atrás, né, você tinha transistores, você tinha, você tinha, é, equipamentos de eletrônio que eram, trabalhavam com transistores, que eram umas coisas maiores e tal, né. Agora, né, com esse advento da miniaturização das coisas, né, a gente tem processadores e nanoprocessadores, então o que você tinha num computador há 20 anos atrás, né, que era um trambolhão lá, agora você tem o teu celular ali, com uma capacidade de processamento muito maior, até, né. Então, toda essa parte de eletrônica, né, que toda a parte de eletrônica, de implementação de dispositivos e tal, né, é, que tende, né, a essa miniaturização, que tende a ser, a... a você diminuir, né, esses caras, por exemplo, pra ter, pra você ter uma televisão mais fina, pra você ter um computador menor, pra você ter uma capacidade de processamento muito grande, tendo o teu, no teu celular ali, né, você pode usar essa parte, você pode usar, né, você pode usar essa parte, você deve usar, aliás, né, esse estudo, né, de como é que as tuas correntes, né, como é que as tuas partículas que geram corrente elétrica, que são os elétrons, né, vão se comportar naqueles circuitozinhos pequenininhos, né, pra você ter uma... pra você saber como é que um elétron vai... como é que a corrente elétrica vai se comportar, né, naquele circuito lá, você tem que saber descrever como é que vai... como é que é a distribuição de probabilidades da função de onda e do elétron naquele cara lá. Eu não faço exatamente, eu não moldo exatamente o circuito, né, mas eu trabalho em uma ferramenta, né, que pode ser usada por esse pessoal, né, que vai descrever esses circuitos, né, então, é, essa é uma... essa interface, né, veja que a gente tem sempre aquela coisa, né, de, ah, o cara é físico teórico, o cara é físico experimental, né, eu sou um físico teórico, né, mas o que eu faço é pra um... pra... com a possibilidade de um físico experimental que vai implementar aquele circuito ali, né, que vai implementar aquele dispositivo ali, né, poder pegar o meu estudo e dizer, ah, eu preciso saber como é que eu... como é que a minha... como é que a minha... a minha corrente elétrica vai se distribuir aqui, como é que as minhas partículas vão se distribuir nesse circuito. Ah, tem esse método aqui, né, que é o método que a gente chama de método de contorno de parede, que é esse que eu uso, que é o método de espalhamento quântico que a gente usa pra resolver esses bilhares. Então, aquele cara experimental, ele pode pegar aquele trabalho ali e aplicar no... no trabalho específico dele, né. E, bom, né, tem um... esse... durante o meu doutorado também, né, a gente teve outras intersecções, e mesmo no pós-doutorado, também com... uma característica desse método que a gente trabalha é que, quando a gente trabalha em duas dimensões, se eu pego sistemas bidimensionais, por exemplo, eu descrevo o meu circuito em um plano, as equações que descrevem a mecânica quântica para esse método são as mesmas... elas recaem em uma mesma função matemática que as equações de Maxwell. Então, e as equações de Maxwell são as que a gente calcula, por exemplo, o comportamento do campo elétrico, da luz, né, em um certo ambiente, em um certo meio. Então, a gente pode usar em duas dimensões, eu posso usar esse mesmo método que eu uso para partículas quânticas, eu posso usar para resolver, posso fazer algumas analogias, né, fazer algumas adaptações e também trabalhar com o problema eletromagnético. E aí a gente aplicou isso também a um problema desenvolvido aqui, né, por um grupo de pesquisa da professora Lucimara Roma, aqui de Curitiba, que ela trabalha com dispositivos coletores de luz, com energia limpa, né, energia solar, né, eles trabalham com dispositivos, com materiais orgânicos, né, que são sensíveis à luz, então você gera essas células fotossolares, né. E eles precisavam, né, precisavam otimizar uma cavidade lá para a coleta de luz, nesses dispositivos, e a gente usou esse nosso método, né, que é um método de espalhamento quântico, né, e tal, fazendo essas analogias para o eletromagnetismo, a gente conseguiu otimizar, né, numericamente essa cavidade coletora de luz para eles, e eles foram no laboratório e mostraram que implementaram experimentalmente, né, esses resultados que a gente teve. Esse é um resultado que eu gosto muito, não só porque você tem uma implementação experimental direta daquilo que eu fiz, né, como também, né, porque transita para outra área, né, uma área de produção de células solares, de produção de energia limpa, que é uma coisa que a gente precisa muito agora, né. Então, acho que isso é legal também, né, na física. Ela não é, mesmo que você trabalhe uma coisa que pareça fechada ali, né, você sempre consegue expandir, né, para outras áreas, né, e conversar com, e interagir com outros pesquisadores de outras áreas, não só da física, né, como a parte que eu trabalho é a parte de física computacional, né, eu faço simulações numéricas dessas coisas, desses dispositivos, dessas, desse espalhamento quântico, né. Então, conversa com a parte de informática, de computação e tal, né. E na pós-graduação aqui, onde é que eu fiz a, aqui em Curitiba, né, a gente tem, não só, além da parte mecânica quântica, a gente tem a parte de física experimental, por exemplo, essa, esse trabalho que eu falei agora, né, da professora Lucimara, né, ela é, trabalha aqui, né, tem um laboratório que em Curitiba, orienta aqui na pós-graduação, então a gente tem uma área bem grande, assim, né, de áreas bem grandes, de atuação dentro da física, tanto experimental quanto teórica, né, essa parte de espalhamento quântico, na parte de, aí você tem mecânica quântica básica, tem o pessoal que trabalha com teoria de informação, mecânica de fluidos, na parte experimental tem esse grupo, né, que eu comentei da, do, que trabalha com dispositivos, né, orgânicos, tem o pessoal que trabalha com, aí com raio-x, que é outra área, tem o pessoal que trabalha com, na parte de experimental, né, tem o pessoal que trabalha com magnetismo, materiais, tem o pessoal que faz, trabalha com pontos quânticos, então a gente tem uma, a gente tem uma, uma área bem grande, né, de, cobre uma área grande de atuação dentro do, dentro do, da nossa pós-graduação. Excelente, professor, excelente, foi muito bom, uma delas, outras, né, com outros trabalhos aí, essa colaboração, e assim, atividade docente, né, e do pesquisador, ela é muito diversa, né, muitas vezes a gente acaba diversificando também as linhas com as quais a gente atua, e atividade docente, embora no senso comum, se associe muito à questão de ministrar aulas, né, ela é muito mais do que isso, né, muito mais complexa. Então, gostaríamos que o senhor falasse um pouco agora sobre atividades, as atividades que o senhor vem desenvolvendo aí, na UFPR, né, enquanto professor, pesquisador, né, e que pudesse falar um pouco sobre algumas dessas atividades, né, para que as pessoas possam ver, né, a dinâmica e a complexidade envolvida aí no fazer do docente e pesquisador. É, a gente tem, tem aquele mito, né, que o professor é professor da aula, na verdade, a gente é contratado, né, com o professor nas universidades, mas a gente tem um, quando você assina o contrato lá, você assina o contrato com o professor, mas lá tem que, lá está escrito, né, que você tem que trabalhar, você deve desenvolver atividades, né, em quatro áreas, quatro pontos ali, né, na pesquisa, no ensino, né, na pesquisa, extensão, e administração, que isso é muita, pessoal, muita gente esquece às vezes, né, também. Então, aqui em Curitiba, né, a gente tem um, a gente não tem disciplinas, específicas, né, então, a gente faz uma distribuição de encargos e didáticos, todo semestre, e todo professor dá aula de, pode dar aula de qualquer disciplina, né, então, eu, eu dou aula, já dei aula de várias disciplinas aqui, lá na Federal de Alagoas, também, né, como eu falei, eu passei cinco anos no campus da Arapiraca, eu dei aula de várias disciplinas, já, né, desde a Física 1 até a Mecânica Quântica, né, e eu acho que isso é legal, isso é uma coisa legal aqui, que a gente não tem uma, não tem, é, aquele professor que dá sempre aquela mesma, aquela mesma disciplina, né, e isso é bom pra, pra você não se acomodar, né, você vai sempre lendo coisas diferentes, né, eu quando dou, quando monto uma disciplina, eu tento sempre pegar aplicações daquela disciplina, correr atrás de, é, aplicativos que tem na internet, que dá, por exemplo, o cara pode fazer uma simulaçãozinha, vídeos, né, que o cara possa ver, eu dou aula de Física Teórica, das Físicas, né, Teoria, basicamente, ainda não dei aula do laboratório, ainda quero dar aula do laboratório, apesar de não ser a minha formação, né, mas ainda não, não foi possível, né, mas então, mesmo nas aulas de Física Teórica, eu tento pegar lá, mostrar videozinhos que mostram como é que é, como é que isso faria um experimento, pra mostrar aquela teoria que eu tô, tô mostrando, né, e quando você dá aula de várias disciplinas diferentes, né, você acaba conhecendo várias coisas, várias coisas diferentes, né, eu já dei aula pra, pra Física, por curso de Física mesmo, né, mas pra várias engenharias, né, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia ambiental, dei aula pra biologia, pra geologia, pra engenharia cartográfica, e você vai aprendendo, né, você vai aprendendo sobre aquelas, aqueles cursos, né, e você vai percebendo, você vai, não sei, pra mostrar pro aluno, né, pra mostrar pro aluno, né, onde que ele usa a Física no curso dele, né, pra mostrar que aquela Física não tá lá por algum capricho do colegiado e curso deles, a gente vai fuçando, né, essas aplicações e vai aprendendo também sobre os outros cursos, né, eu aprendi muita coisa legal dando aula pra outros cursos. Então, essa é uma parte que toma bastante tempo, né, que toma, às vezes, toma uma, principalmente quando você vai montar pela primeira vez a disciplina pra dar aula, né, toma bastante tempo. Agora, nessa, a gente tá dando aula no ensino remoto agora, né, na Universidade, na Federal do Paraná, acho que como quase todas as universidades, institutos, né, no Brasil. E foi um desafio, assim, montar, tomou muito tempo, assim, né, montar a disciplina na, é, de maneira remota. Eu, no presencial, eu sou um professor cuspe-giz, assim, eu dou aula no quadro negro, né, não usava, né, eu, apesar, eu passava essas simulações e tal, esses vídeos, mas passava na página da disciplina, né, eu não mostrava a sala de aula, na sala de aula eu, dava aula no quadro negro, né, então, pra montar essa disciplina agora, né, foi, foi bem trabalhoso, mas eu acho que foi legal, assim, porque eu aprendi muita coisa, né, também montando essa disciplina agora no ensino remoto. Então, além disso, né, aí você tem a parte de pesquisa. Então, eu tenho aluno de iniciação científica, coriento agora, um aluno de, tô corentando um aluno doutorado, então, tem a parte de pesquisa minha também, né, além das orientações, né, tem a parte de pesquisa que, a parte de pesquisa que eu desenvolvo, né, nessa, nessa, nessa área que eu comentei, da física quântica. Então, a parte de pesquisa também envolve, não é ensino, né, mas é você passar, né, aquele conhecimento pra, pros alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, né, acho que essa é uma das finalidades principais do cientista, é você passar aquilo que você sabe, né, fazer a pesquisa e, não só você escrever o artigo e publicar o artigo, que, lógico, é uma parte importante da atividade de pesquisa, mas você orientar é uma parte importante, e orientar a iniciação científica, né, que é uma coisa que, às vezes, tem muito professor que torce o nariz pra orientar a iniciação científica. Muitas vezes, iniciação científica é complicado, assim, né, você começar porque você pega um aluno cru ali, né, você pega um aluno que tá começando e você tem que ajudar o aluno naquele começo, ensinar, às vezes, muitas vezes, como é que você faz, por exemplo, eu trabalho com a parte de, com essa parte de aplicar a mecânica quântica, resolver a mecânica quântica em uma versão numérica, né, simulação do computador, então você tem que ensinar essa transição, né, daquela mecânica quântica que o aluno vê no livro pra parte computacional, mostrar como é que você molda um trabalho, né, como é que você escreve um relatório, como é que é melhor apresentar um gráfico, e etc., né, é trabalhoso também fazer isso, mas eu acho muito importante e eu gosto de orientar, assim, é muito bom, é muito bom você ver quando um aluno teu que você começou a orientar é progrido na carreira, a minha primeira aluna de, as primeiras alunas que eu tive lá na Federal de Alagoas, lá em Arapiraca, né, as primeiras alunas de ciência científica, ela já é doutora e ela é professora agora no Instituto Federal também em Alagoas. É muito bom, é muito gratificante você ver que aqueles teus alunos ali que você ajudou no começo, né, eles são teus colegas agora. Então, acho que uma parte importante que a gente faz na universidade é preparar não só em sala de aula, né, nas disciplinas, mas preparar esses alunos, né, para ser nossos colegas, para ser também, para ser também professores, né, para ser também pesquisadores. E outra atividade que eu desenvolvo aqui agora, né, no momento é que eu sou chefe do departamento de física. Então, isso come muito tempo. E a parte é administrativa. Então, além da administrar disciplinas, da pesquisa, da orientação, né, os professores, a gente tem essa parte, né, de... essa parte administrativa, que é coordenação de curso, chefia de departamento, representações em comitês, né, tem várias, tem muita parte de coisa administrativa, né, que não são funcionários contratados que fazem isso, né. Por exemplo, tem funcionários contratados que trabalham na secretaria, etc. Mas esses cargos de coordenação, chefia, etc, são professores que assumem. Então, agora eu sou, eu fui vice-chefe do departamento de 2000 e... 2018 a 2020, né, e agora... Não, 2018 a 2019, 2020, eu assumi a chefia do departamento de física. Então, além dessas, além dessas atividades de ensino e pesquisa, né, eu chefio o departamento também, né, e chefiar o departamento envolve toda a... toda a dinâmica, né, do departamento. Desde você... Desde você fazer a distribuição de encargos, ofertar disciplinas para os cursos, né, a física aqui no... Federal do Paraná oferta as disciplinas de física para todas as outras... Para todos os cursos da universidade que precisam de física. Então, a gente oferta disciplinas para 16 cursos diferentes, e aí os cursos pedem disciplinas, né, a gente organiza aqui, né, e quem chefia nessa oferta de disciplinas é a chefia do departamento, né, organizar o orçamento do departamento, fazer compras, organizar os laboratórios, né, toda essa parte, toda a organização do departamento é feita pelo chefe. E aí tem os coordenadores, né, que o coordenador é aquele cara que trabalha especificamente no curso de física, organiza disciplinas lá naquele curso de física, né, trata com os alunos da física e etc, né, tem o coordenador da pós-graduação que também é um professor que aí coordena toda a parte de oferta de disciplinas, né, bolsas, etc, na pós-graduação, né, então, muitas vezes a gente esquece, né, e a gente quando entra com o professor, né, quando a gente está se formando, a gente não percebe, né, isso, né, mas a gente tem ainda esse compromisso com a administração, né, além da, além da, daquelas atividades que a gente está mais acostumado, né. Por causa, bom, por uma coisa que eu ainda não trabalhei aqui, já fiz alguma coisa no Federal de Alagoas, mas aqui em Curitiba eu não fiz, é na parte de extensão, mas, até por causa, né, dessa, todas essas coisas, se a gente tentar abraçar todas as atividades que a gente pode fazer, acaba deixando alguma a desejar, então eu não tive tempo hábil para trabalhar com a extensão, mas é uma coisa que eu quero fazer. Aliás, eu fui, eu coordeno, né, aqui em Curitiba também é o Pint of Science, que é um festival de divulgação, internacional de divulgação científica, né, que leva pesquisadores para os bares para, para discutir ciência em um ambiente mais descontraído e tal, né, então essa foi uma parte que me aproximei da extensão, assim, né, não é um projeto de extensão na universidade, mas é um projeto que tenta levar a ciência, né, para a população em geral, né, para o cidadão, né, fora da academia, etc. Então tem vários, ser professor na universidade, né, você faz várias coisas, né, ao mesmo tempo ali, né, uma grande dificuldade, né, agora é você conciliar tudo e fazer tudo, né, a contento, né, da melhor maneira, da maneira com que ela deve ser feita, tudo com a atenção e cuidado que ela deve ser, que ela deve ser feita, né. Excelente, excelente, é isso mesmo, é, a diversidade, né, em nossa atuação é, a complexidade é grande, né, é, as pessoas geralmente nem imaginam o tanto de coisa que a gente chega a fazer, né, está mais, o senso comum está mais associado, como foi dito aí, a questão de dar aulas mesmo, né, então, assim, para a gente finalizar esse momento, né, nessa nossa conversa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que vão estar nos escutando, né, e que desejam ingressar, né, numa licenciatura em física, no bacharelado, né, ou que vão ingressar aí numa pós-graduação e que certamente vão passar pelas mesmas dificuldades, né, enfrentar os desafios semelhantes ao que o senhor traçou, passou, né, no decorrer de sua trajetória. Certo. Bom, como falei no começo, né, a física, às vezes, é um curso que é é meu preterido, né, porque é muito difícil, né, bom, eu não vou enganar ninguém, curso de física não é um curso fácil, mas nenhum curso universitário é fácil, né, se você quiser ser bom naquilo que você faz, né, se você quiser entrar numa graduação e seguir para uma pós-graduação, seja na área que for, seja na área de exatas, na área de humanas, na área de biológicas, você vai encontrar dificuldades, né, não é exclusivo da física isso, né, mas uma vez que você entra, eu acho que a física é um curso fascinante, né, você tem, você, a física é base, né, para várias, ela faz um trabalho de base para várias outras ciências, né, como eu falei, ela conversa com várias outras áreas, né, seja da química, biologia, na computação, né, a área básica de engenharia, né, então, na física, você vai estar aprendendo, você vai aprender o básico, né, de como a natureza, de como o mundo funciona para ajudar, né, para interagir, ajudar e interagir com vários outros cursos, então, eu acho a física um curso muito bonito, né, um curso muito, foi muito gratificante para mim fazer física, como você, como eu falei antes, né, é, eu queria ser inventor quando era pequeno, né, eu não sou inventor agora, mas eu trabalho numa área que eu produzo conhecimento, né, que eu produzo, é, que eu produzo essa ciência base, né, que vai ser, que pode ser usada para os outros, eu acho que isso é uma coisa importante, né, que às vezes fica meio que mascarado, assim, né, muitas vezes a gente vê, seja na física ou em outras ciências, né, a física, a ciência básica, né, o que aparece para a população, o que aparece para, na mídia, né, é o produto final ali, né, e a física, ela faz aquela ciência, aquela, que trabalha de base para dar, para dar suporte para, para que se evolua, para que se, como falei, por exemplo, o que eu faço, né, serve de base para o cara, para o cara poder montar um dispositivozinho, um nanostruturado e etc. Então, eu acho que a física, né, ela é, ela é bonita e ela é importante, né, ela é um curso difícil, né, mas ela vai, mas é um curso muito, eu acho, né, que é um curso muito gratificante e importante, né, apesar de, dos, dentro do contexto geral de ciências, né, apesar de que as ciências estão sofrendo ataques, né, constantes aí, nos últimos tempos, a gente, para entrar na pós-graduação agora é mais difícil do que na época que eu entrei, né, porque as bolsas são mais escassas, né, o concurso, o professor mesmo é mais escasso, mas a gente precisa, né, insistir e investir, né, a gente precisa mostrar, né, cada vez mais a importância da ciência em geral, da física, né, dentro das ciências, né, para o nosso país, para a soberania do nosso país, né, mostrar que produzir essa ciência básica, né, é importante para a gente como país, né, como nação, ao contrário do que muitos tentam propagar por aí, né, e acho que o curso de física, né, é um curso que tem tudo isso, né, ele, ele conversa com várias ciências, né, ele produz essa ciência base, ele produz conhecimento, né, que, conhecimento importante, né, para, para atual, né, para a nossa atualidade, para, para gerar patrimônio cultural, patrimônio científico, né, que vai ser aplicado, que pode gerar, que pode gerar patentes, que pode gerar dispositivos, mas também pode gerar essa ciência básica, né, que é importante para a gente. Então, é, eu acho que, eu, eu espero, né, que essas gerações, né, que estão decidindo agora por uma, por um, curso, né, e enxerguem, né, essa importância, essa necessidade, não só da física, como da ciência básica, né, para a gente como povo, como país, né, como, como uma, uma nação, né, que quer criar uma identidade, né, própria. Às vezes, a gente, às vezes, essas coisas ficam meio descoladas, né, essas, mas, tudo isso faz parte, né, você, gerar conhecimento próprio, você gerar pesquisa própria, né, seja na física, seja na química, né, seja em outras áreas, seja na medicina, né, contribui para a gente como nação, como um país, né, um país soberano, né, que não importa coisa, que produz, né, ciência, que produz conhecimento. Então, eu espero, né, que essas gerações de agora, né, não cumprem esse discurso, né, de que ciência não é importante, que ciência pode, ciência é uma questão de opinião, né, que ciência é uma coisa que se produz, né, com esforço, com dedicação, né, e que elas entrem, né, nessa, elas percebam na importância que elas têm, né, nessa, nessa continuidade que a gente, tem que ter continuidade e melhoria, né, da, tanto na pesquisa dura, como na pesquisa de ensino, né, quanto no ensino básico da licenciatura ali, né, a ciência é mais importante do que nunca agora. Então, acho que esse é um grande incentivo para essas gerações que estão se decidindo agora, ajudar a gente nessa, nessa, nesse trabalho, né, de valorização, né, da ciência. Muito bem, estivemos aqui com o professor doutor Fábio Marcel Zanetti, professor adjunto do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. Então, professor, gostaríamos de agradecer, né, a sua participação aqui conosco, em nome do Instituto Federal e demais instituições parceiras. Então, fica nosso muito obrigado e o convite para participar das novas e novas edições, né, que estaremos realizando nos próximos anos. Então, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Legenda Adriana Zanetti Legenda Adriana Zanetti Legenda Adriana Zanetti Legenda Adriana Zanetti